Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Bruno Mazzoni falando com vocês. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre a Taesa e comentar também sobre o seu setor, comparar o índice IBOV com o índice de energia elétrica, falar sobre os dados fundamentalistas e a gente termina com a análise técnica. Vamos lá. Muito bem, senhores, o vídeo de hoje vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou trazer na primeira parte aqui, primeiro a comparação entre o índice IBOV, o índice das ações gerais, contra o índice das ações de energia elétrica. Nosso índice de energia elétrica IEX, está certo? E aqui a curiosidade é única e simples, que é a retração dos dois índices. Então eu peguei a mesma data, tanto para um como para outro, a data foi o Joesley Day, está aqui, a mesma data está aqui. E aí pós-Joesley Day, uma grande pernada de alta. Uma grande pernada de alta aqui também. Porém, o índice à direita, que é o índice das ações de energia elétrica, retraiu cerca de 61,8% Fibonacci, de acordo com a subida desde o Joesley Day. Então toda essa pernada de alta teve, durante a crise corunga, 61,8% de retração. Já o nosso índice IBOV, nem preciso colocar aqui, foi praticamente 100% de retração. Então aqui, dá o estalo para vocês, como é importante, mesmo durante períodos conturbados, se você está se importando ali com aquela rentabilidade de curtíssimo prazo, médio prazo, você tentar criar um plano de ação durante a crise. E eu aqui vou puxar a sardinha para o meu plano, mas você deve ter o seu, está certo? O meu plano foi lá em fevereiro barra março, começar a comentar com vocês sobre a possibilidade de duas crises, uma crise sanitária e outra crise econômica. E que dentro dessas duas crises, algumas ações iriam passar bastante por aqui, crise sanitária, e algumas iriam passar menos ou mais pela econômica, que está por vir ainda, ou que começou há pouco tempo, está certo? O setor elétrico passa aqui também, a gente recebeu no RI, quem tem cadastrado lá, que os funcionários pararam, que ficaram trabalhando de casa, que a demanda por energia elétrica diminuiu bastante, porém, quando as coisas normalizarem, ou mesmo durante o período, vamos dizer assim, entre aspas, pandêmico, a energia, a sua lâmpada, continua a funcionar. Então, aqui a Thaís, ela é específica em transmissão, no caso, ela continuou transmitindo, a demanda foi menor, sim, mas ela não parou. Então, a crise econômica aqui, ela vai pegar muito pouco, está certo? Muito pouco. E todo o setor de energia elétrica, eu comentei sobre o setor de energia elétrica, papel e celulose, e proteína animal, com destaque também para grãos ali. Então, foram esses os setores que eu armei o planejamento, para que eu passasse por essa crise, tentando tirar algum tipo de real ali no meio. Bom, Minerva foi uma, Clabin, outra, Energias do Brasil, terceira. São três ações aí que fazem parte, fizeram parte, porque a Minerva, uma delas eu já me desfiz de todos os papéis. Clabin e Energias do Brasil, não. Mas essas foram as três ações que eu resolvi atacar, está certo? Isso aqui é um planejamento que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas que qualquer pessoa, no mundo e fora dele, pode fazer. Para você que está começando agora na Bolsa, essa curiosidade pode ser um estalo para você. Dentro das ações, dentro do mundo Bovespa, no mercado de ações, que é um produto financeiro, um instrumento financeiro, você tem vários segmentos, vários setores, e esses setores são metrificados por índices. Tem o índice de materiais básicos, tem o índice energético, tem o índice de empresas de farmácia, medicamento, e tem vários tipos de índice dentro da Bolsa, que você pode, carbono e cloro, que você pode analisar as ações que compõem esse índice, para em momentos de aporte, para em momentos de crise, ou de bonanza, por que não? Você olhar e quais setores podem vir a ser uma boa oportunidade para esse momento, para outro, ou quais setores eliminar. Aqui nesse vídeo eu quero dar um insight só do índice de energia elétrica, para vocês perceberem que o índice como um todo, tomou quase 100% de 2017 para cá, já o índice elétrico só caiu aqui 61,8%, está caindo, o mundo ainda está por passar, mas olha aqui quanta oportunidade já se fez, ou melhor dizendo, olha aqui, quem tem o seu patrimônio aplicado desde essa época, teve um pequeno percalço, por enquanto estou falando aqui dia 27 de abril, mas aqui está beta, aqui está volatilidade, uma quase 100%, para não dizer 100%, está certo? O outro 61,8%. Isso é importantíssimo para você balancear a sua carteira e falar assim, putz, quero eu ter risco para caramba, então vamos para um mercado que não é de energia elétrica, porque energia elétrica tende a segurar, está certo? Eu falei de proteína e celulose por pontualidade, dólar alto, principalmente em consumo, consumo é muito importante agora, principalmente de alimento, mas esse setor elétrico aqui é híbrido há um bom tempo. Bom, feita essa curiosidade, espero que eu tenha trazido um pouco de valor para vocês, para uma próxima ou para esse ano, por que não? Vamos lá falar um pouco da Taesa, então é uma ação redondinha, a Suno nunca vou esquecer, o Tiagão falou que a empresa mais segura da bolsa é a Titia Taesa, é uma empresa focada em transmissão, então ela não gera, não distribui, não comercializa, só transmite, então tem foco, o mercado adora foco, eu também particularmente gosto, nunca esteve alavancada, disponibiliza de um bom caixa, olha só o caixa dela em 2019, o maior caixa desde o histórico que nós temos aqui, desde 2015, isso é importantíssimo para esse momento, pode tratar bem os funcionários, tratar bem o mercado, e principalmente tratar bem o mercado, que eu digo dividendos, proventos, etc, e também consegue segurar a onda se a diminuição for tão grande, desse lockdown na sua demanda por energia. ROE, sempre primeiro mundo, para ela margem estratosférica, concessões aqui, não vou entrar no mérito das concessões, fica para um vídeo mais longo que eu posso fazer sobre ela, deixe nos comentários se você quer, e um lucro sempre consistente, com destaque para 2018 e 2019. Mas o destaque mesmo é caixa, tem caixa nesse momento e não está endividada, é o prato cheio do mercado. Distribuição de dividendos, temos aqui cerca de 18, 15 a 20 centavos por distribuição, cerca de duas a três vezes por ano. Ano passado, duas a três vezes, você multiplica por dois pelo menos, são seis a sete vezes. Ano passado teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito distribuições de aproximadamente 15 a 18 centavos, está certo? Aqui está todo histórico, então eles dividem juros sobre o capital próprio e dividendo juros sobre o capital próprio e dividendo, certo? Dividendo foi bem gordinho no ano passado, por isso que deu uma chutada aqui no seu dividend yield, mas bem interessante. Uma empresa que paga bons dividendos. O seu balanço patrimonial, deixa eu dar um zoom aqui para vocês do celular, então é muito importante, vamos para 2019, olha o tamanho minúsculo do passivo circulante, as continhas que ela tem para pagar aqui no curtíssimo prazo, o vermelho. Isso é importantíssimo, o verde é muito mais do que o dobro, nem preciso falar do amarelo, certo? Concessões, pouca obrigação no curtíssimo prazo, ou seja, uma empresa bem preparada ou melhor, bem a gente nunca sabe, mas melhor preparada para o momento atual e faz parte de um setor interessantíssimo, concessões longas. Se você comprou a Thaís há um ano atrás, na comparação com o IBOV, o IBOV aqui, deixa eu colocar certinho, o IBOV aqui está variando 18,54% negativo de maio barra abril do ano passado, 2019 para cá, hoje é dia 27 de abril de 2020. A Thaís está subindo, está valorizando 7,76%. Então olha como descola aqui o setor, por isso é importante o stock picking, por isso que vocês têm que bajular aí o pessoal que faz boas escolhas para ações, seja sua casa de research, seja você mesmo. É importante, isso aqui traz um certo alívio para você que tem na carteira. Certo? Essa discrepância aqui entre o IBOV geral e a sua queridíssima ação, nesse caso, Thaísa. Análise técnica que eu vou trazer para vocês de maneira bem simplória, agora é a minha maneira de enxergar. Fluxo, qual foi a principal queda desde o IPO dela? R$7,75. Esse cara é o namoro do seu IPO. Então a gente vem aqui, A, B igual a CD, chegamos a fundo, traz para cá, chegamos a fundo, traz para cá, opa, traz para cá, chupamos o dedo, nada feito, e aqui, está lá. Tinha um ponto no mestre de dividendos em 24,54 e 22,72. Esses pontos, eles ainda resistem, tal qual o fluxo comprador. O fluxo comprador, vocês devem estar imaginando que é justamente esse cara aqui. Está certo? Ele também é o cara do zigue-zague comprador. A, B igual a CD, chegamos próximo ou no topo. Pum, topo mais perfeito aqui, né? Aqui, nem aí, fizemos um topazio ali, traz para cá. Fizemos um topo aqui, fundo, acabou a tendência. Não veio no 34, começou a crise, traz para cá agora. Então R$30,19. Temos o fluxo do IPO também, para medir aqui, R$30,19 também. Voilá, fluxo é fluxo. Está certo? E um mais estupendo aqui, R$30,97. Então me parece, assim como todo mercado, a gente vai ter os setores que são mais defensivos, dando aquela chacoalhada quase em V, quase em V. Não acredito em recuperação em V, galera. Não acredito nesse cenário aqui, não acredito. O que eu acho que vai acontecer, minha opinião, é que beleza, o fluxo funcionou aqui, vem e faz isso aqui. Em algumas ações, esse W, que vai se formar, é um W aqui, por exemplo. Deixa eu caracterizar o W, senão vai ficar esquisito. Assim. Em algumas ações, esse V, que não rompeu o topo, ou o W, chame como quiser, vai chegar muito próximo do topo antes da pandemia. E a recuperação, ou seja, a retração, data, eu acredito que seja ou nessa faixa, de R$27,26, ou no fundo duplo aqui, R$24,54. Se vier abaixo, tenho logo ali R$22,72. Mas esse cenário, eu vejo para a maioria das ações acontecerem. Agora, uma recuperação nessa magnitude sem romper fundo, somente algumas ações eu acho que vão fazer. Enquanto que o índice pode fazer isso aqui, a Taesa pode parar no meio. Está certo? Pode parar no fundo duplo. É isso que eu quero trazer para vocês. Certo? Bom, feito isso, tenho ali R$27,26 como região. Se fecharmos acima o mês, vai ser suporte para maio. Estamos no dia 27, então essa semana tem os últimos pregões. Semana vai ser mais curta. A partir da semana que vem, se a gente conseguir fechar abril acima dessa região, dos R$26,78, R$27,26, a linha amarela será suporte para maio. Caso contrário, nós temos ela como resistência. E o fluxo vendedor para uma segunda patada é o mesmo. Seria esse aqui. Eu não acredito em duas patadas. Pelo menos não agora. Pode ser que a gente rompa e aí venha a dar uma patada igual essa aqui, uma oportunidade de ouro. Aqui foi perfeitinho. Eu mais acredito que a gente vai ali para os R$30,00. E nesses R$30,00 começa a... Paguei minha resistência. Ali nos R$30,40, R$30,37, a gente provavelmente vai fazer algo assim. E aqui namorar um pouco até as coisas se acalmarem. As coisas fora do gráfico, fora da... Vamos dizer assim, da empresa, mercado financeiro como um todo. Está certo? Para voltar a fazer tendência. Esse é o cenário que eu mais acredito. R$27,00, R$26,00, R$26,00, R$38,00 como suporte. Essa região dos R$30,00 aqui como resistência. A coisa azedando, tanto na parte política, no caso, se trazer mais volatilidade, enfim, embora não tenha nada a ver com a política. O ponto mais, vamos dizer assim, gastrite é R$22,72. Seria ela fazer mais uma patadinha aqui para baixo. Está certo? Nessa região de R$22,72. Linhas azuis, suporte, amarelo, divisor de águas, vermelho é a nossa resistência atual por ponto meu do Mestre de Dividendos e também por fluxo. Então é natural. Espero realmente que ela faça isso aqui e pelo menos uma pernadinha aqui para tomar mais uma impulsão. Feito isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos. Ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, tutoriais e e-books para iniciantes. Bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios parceria com a Levante também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual. Está bem organizada, dá para consumir bastante de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.